Há três, oito meses, nós já teremos... TV Globo. Videográficas, uma exposição inaugurada agora à noite em São Paulo, mostra os resultados... ...pessoas que é responsável pela produção das mais belas vinhetas e aberturas de programas da TV Globo. Agora, essas imagens ganham o lugar que sempre mereceram, uma galeria de arte. A exposição Videográficas, que já rodou algumas das principais capitais do mundo, faz uma retrospectiva de dez anos de trabalho de Hans Donner e sua equipe na TV Globo. As fotos nas paredes reproduzem o processo de produção das vinhetas e as imagens nos vídeos mostram os resultados finais. Só falta o principal aliado da equipe de Donner, o computador. Eu era, no início, até contra essa tecnologia, porque os primeiros resultados eram muito fracos. Muito em 77, tudo que nós tentamos com o computador era muito inferior aos efeitos especiais de cinema. E a partir de 80, e de apoio de pessoas da televisão, de pesquisa e desenvolvimento, e aí começou realmente o voo alto de poder usar uma tecnologia que te permite liberdades de movimento de câmera, de criar superfícies, de trabalhar com luz. Mas nem tudo no trabalho de Hans Donner é feito pelo computador. Aqui nessa parte da exposição, por exemplo, estão as fotografias da produção e realização de várias aberturas da programação da Rede Globo. Na novela Champagne, por exemplo, aquele piano que vocês viram passando de frente à tela, nada mais era do que uma miniatura movimentada pelo próprio Hans.